Um estudo da Associação para o Desenvolvimento dos Estudos Globais Insulares, que reuniu mais de 20 investigadores e juntou uma amostra de 1.264 inquéritos a turistas, revelou algumas fragilidades do destino Madeira. Foram apontados, sobretudo, três aspectos negativos, nomeadamente a insegurança no Fonchal, os problemas no trânsito e a presença de pessoas em situação de sem-abrigo. O comentador do debate da Semana da TSF, Miguel de Sousa, entende que estes problemas são sobejamente conhecidos e já estão a ser acautelados. Estes são casos que se conhecem. Há problemas de alguma segurança e de algum nível de ordem pública. Na rua acontece, em caso, não tenho dúvidas, há situações que podem acontecer hoje que antigamente não existiam. Há também problemas de trânsito, mais trânsito, menos trânsito, em algumas zonas, em função das horas do dia, a estrada monumental está ficando muito densa, porque tudo cai em cima da estrada monumental. Quando aqueles apartamentos todos ficarem concluídos, ainda muito mais, vai acontecer. Portanto, acho que são coisas normais que qualquer turista registra e se me perguntassem e diziam a mesma coisa. Mas pronto, não é preciso vir e fazer um estudo para perceber essas três coisas. Basta ir dez minutos à Assembleia Regional ou a uma Assembleia Municipal e houvesse esses problemas todos. Ricardo Vieira fala do volume de carros em circulação na Madeira que tem aumentado nos últimos anos e gera constrangimentos ao trânsito. Esses dois sinais da insegurança e do trânsito, nós sentimos isso no dia a dia. E hoje tem abrigo. Sim, a insegurança é um pouco relacionada também com o sem-abrigo. Vi que há agora uma perspectiva que esta é positiva, deve haver umas brigadas que vão acompanhar o sem-abrigo e as pessoas que andam aí, porque há de facto ali problemas de criminalidade, mas há também problemas sociais e problemas de saúde, saúde mental especialmente. E aí é preciso fazer uma intervenção muito personalizada. Portanto, esse aspecto é um aspecto importante. A Madeira não tem, infelizmente, registros assustadores de insegurança, mas tem estas manifestações muito próximas e que perturbam muito a vida de quem nos visita e também de quem cá reside. O trânsito é uma coisa um pouco mais complicada também. E porquê? O que está a acontecer na Madeira é uma coisa curiosa. Os turistas hoje, a procura pela renta carros, hoje é uma coisa enorme. O número de carros abatilhos na Madeira é minúsculo, é ridículo, quando se compara com o número de carros que entram para a Madeira. Nós temos a ter um excesso de procura de carros que estão a circular. E, portanto, isto naturalmente vai ter efeito sobre o trânsito. Também António Trindade refere o trânsito como um dos problemas graves a terem de ser solucionados com brevidade. Infelizmente, nós estamos em situação onde a imagem do distrito pode estar, evidentemente, muito fragilizada. Agora, há que tomar muito cuidado, nomeando-me, porque o problema não se vai fazer, não se faz só com estradas ou com vias rápidas. Há que tomar medidas sérias e urgentes, como, efetivamente, outras cidades já tomaram. Nós temos um problema aqui orografo muito grande do Funchal. O Funchal é uma bahia e continuou-se a ter que atravessar o Funchal, muitas vezes, pelo próprio centro da cidade. Não havendo periferias na ligação e, sobretudo, porque as cidades, digamos, os dormitórios cresceram muito, quer para Santa Cruz, quer para o lado de Câmara de Lobos, o que acontece? Há muito cruzamento, que já está, atualmente, a criar constrangimentos graves nas próprias circulares à cidade. E isto, no que diz respeito, depois, aos próprios acessos, recorre-se, efetivamente, o risco de, relativamente, curto prazo, temos que começar a tomar medidas de controle maior da circulação, nomeadamente, tentar reduzir o trânsito. O debate da Semana da TSF, moderado por Lionel de Freitas, regressa na próxima sexta-feira. Os madeirenses estão fartos das promessas de Miguel Albuquerque. Isso mesmo pensa o presidente do PS Madeira, que voltou a denunciar que PSD e CDS não foram capazes de cumprir com metade do programa de governo a que se propuseram. Nós temos um governo regional que não cumpre sequer com metade daquilo que prometeu no programa eleitoral e no programa de governo e continuam a prometer aquilo que não fez ao longo desta legislatura que está quase a terminar. Ainda ontem assistimos ao Sr. Presidente do Governo a anunciar, novamente, a estrada que liga o Corral das Freiras de Câmara de Lobos, que não é uma realidade, é uma promessa antiga, e os madeirenses estão, efetivamente, fartos de promessas e querem ver os seus problemas resolvidos. E aquilo que temos como resultado desta governação, que continuam a ser os níveis de pobreza superiores a qualquer outra região do país, que levam muitos dos jovens à imigração. E, efetivamente, este governo foi incapaz de resolver os problemas na habitação, que, inclusivamente, se agravaram ao longo dos últimos anos e agora ainda mais com subidas as taxas de juros. Na saúde, perante uma promessa de Miguel Albuquerque de 2015, nem sequer foi desta legislatura de acabar com as listas de espera, os números duplicaram e agravaram-se consideravelmente. E, portanto, todos estes problemas persistem. Sérgio Gonçalves fala de problemas que não são novos, mas que se vêm agravando com o passar do tempo. Os madeirenses continuam a assistir ao habitual despedismo, às mesmas opções políticas do passado, e, enquanto não se cumpre o programa de governo, continuamos a injetar milhões nas sociedades de desenvolvimento, continuamos a alargar conselhos de administração de empresas e organismos públicos e continuamos a gastar mais de 33 milhões de euros por ano em nomeações políticas, em taxos e taxinhos para acomodar as clientelas partidárias do PSD e do CDS. Em resposta às acusações ontem preferidas por Miguel Albuquerque sobre uma suposta interferência do PS com providências cautelares aos projetos do governo, Sérgio Gonçalves considerou-se serem delírios do presidente do governo regional, lembrando que o PS defende as suas posições com base nas suas ideias e naquilo que houve da população nos locais próprios, como é caso à Assembleia Regional. A CAPO, a Associação de Cegos e Ambliopas de Portugal, tem um novo núcleo na região que é o objetivo de ajudar quem tenha qualquer tipo de deficiência visual. Sara Ricardo. A Associação de Cegos e Ambliopas de Portugal tem agora um núcleo na região autónoma da Madeira, tendo como responsáveis Ana Andrade e Cristina Henriquez. Este projeto é bastante recente, tendo em conta que arrancou a 26 de novembro do ano passado. A missão da Associação passa por ajudar as pessoas que sofrem de diversos tipos de deficiência visual a ideia em encontrar soluções para que lidem com a dura realidade de ser cego. A parte do apoio psicológico, da parte social, das atividades da vida diária, que realmente são importantes, da mobilidade, mas também nós temos um papel importante a nível da formação profissional, que como a Cristina falou, às vezes é preciso a pessoa, uma pessoa trabalha em qualquer coisa, e ao perder a visão tem de reorganizar a sua... não é reorganizar, mas é redirecionar a sua carreira profissional. E pode ser necessário fazer formação profissional ou para adquirir conhecimentos novos ou atualizar os seus conhecimentos. Isso aí vai depender do que a Capsula fazia antes. E nós podemos também andar a modo de apoio nesta circunstância. E a CAP também tem um papel, terá um papel importante na questão da integração profissional, seja ela de raiz, ou a reintegração no mercado de trabalho de alguém que já estava antes a trabalhar. Podemos trabalhar em termos de reintegração, de integração, reintegração, e, quem sabe, ajudar também na adaptação dos postos de trabalho, que é importante. Porque depois aqui há, como a Cristina também disse há pouco, às vezes é preciso, a pessoa pode continuar a trabalhar naquilo que fazia antes, mas precisa só dali dar algumas adaptações muito simples no seu posto de trabalho, de forma a se organizar melhor, ou se orientar, ou saber onde é que estão os materiais que vai necessitar. Às vezes são pequenos pormenores, mas podem fazer a diferença e aqui a CAP também irá ter um papel importante nesta situação, sim, nestas questões de integração profissional. A integração e a reintegração. Esta associação é uma entidade que representa todas as pessoas com deficiência visual na Madeira. Durante esta semana, as responsáveis estiveram à conversa com a TSF Madeira. O núcleo está situado na Rua 5 de Outubro, nas Galerias 5 de Outubro. Uma nova associação com foco em ajudar todas as pessoas com deficiência visual na Madeira. O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira esteve presente no concerto comemorativo do 36º aniversário do Grupo Coral do Arco da Calheta, que teve lugar na noite de sábado no Salão Nobre da Assembleia Regional. Na ocasião, José Manuel Rodrigues felicitou o grupo pelo trabalho desenvolvido em prol da música e da cultura madeirense. Sobretudo pelo trabalho que tem vindo a realizar em prol da música e da cultura quer do Conselho da Calheta, mas também da região autónoma da Madeira. Eu julgo que este trabalho que tem vindo a ser autorizado um pouco, por tudo ainda, neste caso em particular, no Conselho da Calheta, demonstra a aposta que tem sido feita por os órgãos de governo próprio da região autónoma para preservar a nossa cultura difundida, divulgá-la e, assim de tudo, promover os valores do humanismo na nossa sociedade. O espetáculo contou ainda com a participação especial do Grupo de Formação Musical da Casa do Povo da Calheta sob a direção artística de Carla Jardim e despertou quatro temas fechando-o com Santo Amar numa alusão ao dia do padroeiro que se acelinalou no dia de ontem. O Marítimo perdeu ontem na deslocação a Vizela por 3 a 0 em jogo referente à 16ª jornada da Primeira Liga, o que deixou a equipa na penúltima posição da classificação e em zona de despromoção. Depois da vitória na ronda anterior diante do Sporting, os Verde Rubros procuravam a terceira vitória do campeonato para a aproximação dos tão desejados lugares da manutenção. Contudo, uma entrada em falso e em alguns erros defensivos à amostura ditaram a derrota madeirense no estádio do Vizela. Aos 5 minutos, o Marítimo já estava a perder por 2 a 0 com um bis de Osmaides aos 3 e aos 5 minutos. No segundo tempo, o Marítimo entrou melhor, mas voltou a sofrer um novo contratempo desta feita com a expulsão de Mateus Costa aos 49 minutos. A jogar com 10 unidades em solares vieram ainda a sofrer novo golo ao minuto 75. Na flash, o técnico Verde Rubro, José Gomes, entende que agora é tempo de avaliar e melhorar para que o Marítimo saia da posição em que se encontra. O Vizela está de parabéns. O Vizela fez um excelente jogo, construiu sempre muito bem, marcou 3 e podia ter marcado 5 ou 6 ou 7 e portanto não é por ser o treinador do Marítimo que tem que não reconhecer o mérito do adversário. Portanto, ganhou com todo o mérito, construiu, rematou mais, foi mais forte em quase todos os momentos e portanto a nós compete-nos olhar para aquilo que fizemos, ver o porquê de termos rostos tão diferentes comparando os últimos dois jogos para isto, o que é que aconteceu uma vez que foram praticamente os mesmos jogadores e melhorar, melhorar, não há outro caminho a melhorar porque nós vamos sair da situação em que estamos e por isso eu dizia no final do outro jogo quer dizer, agora a responsabilidade dos jogadores é grande porque já nos mostraram que são capazes de fazer coisas boas e portanto é nessas coisas boas que temos que agarrar e levar para o futuro e é dessa forma que vamos sair da situação em que estamos. Já a Tulipa, o treinador do Vizela acabou por deixar uma palavra de encorajamento ao Marítimo. Estávamos convictos que era importante entrar bem no jogo sabíamos que o Marítimo vinha de uma vitória também motivante nós hoje conseguimos fazer isso conseguimos pressionar o adversário recuperar bolas altas e está logo preparado para ligar para a frente e para a baliza fomos bem sucedidos aos 10 minutos já estávamos a ganhar 2-0 tivemos ainda mais oportunidades depois para marcar o terceiro também quando o Marítimo com algum mérito na sua construção nos fez recuar soubermos estar juntos soubermos sofrer nesses momentos e fomos coerentes depois que o adversário foi sancionado com um cartão vermelho conseguimos só deu uma equipa conseguimos gerir muito bem o jogo com uma vantagem porque esta rapaziada está habituada a ter bola a ter critério também nas suas decisões acho que foi um ótimo jogo e que peca por escasso resultado tivemos muitas oportunidades queria aqui deixar também uma palavra para o clube com quem jogámos hoje que é um clube que me diz muito onde eu trabalhei onde eu gostei muito de trabalhar para se erguer e voltar a entrar outra vez no campeonato não precisa muito disto porque tem um treinador experiente e com grande capacidade e eu acho que eles vão dar a volta com a derrota de ontem a décima primeira no campeonato o Marítimo continua no décimo sétimo lugar com 10 pontos enquanto o Vizela ascende para o oitavo lugar provisório na próxima jornada o Marítimo recebe o Estoril Praia num encontro agendado para domingo 22 de janeiro pelas três e meia da tarde no estádio do Marítimo este domingo foram 367 os atletas que participaram na sexta edição do Trail Boaventura a prova curta o Trail Município de São Vicente de 10 quilómetros contou com 217 participantes e a Longa o Trail Natural Norte com 25 quilómetros contou com 150 inscritos Américo Caldeira e Sónia Queilhas foram os vencedores da prova curta o atleta do grupo desportivo do estreito cumpriu a prova em menos de uma hora e deu os parabéns à organização pela prova e pelo prize money o valor que está a oferecer aos melhores atletas da prova vou mandar aqui os parabéns à organização está muito bem está bem marcado o percurso e também muito parabéns pelo prize money que está a oferecer aos melhores atletas da prova acho bem é uma boa iniciativa embora que outras organizações não fazem não tem esta iniciativa de dar dinheiro aos atletas bem merecemos bem trabalhamos durante a época toda o ano a batalhar a batalhar e chegamos ao fim de algumas provas não recompensa estou a dar aqui os parabéns à organização ao staff todo também está muito bem está excelente embora o piso está um pouco escorregadinho que é normal este tempo assim da altura de inverno é normal é um percurso de altos e baixos tem um desnível brutal tanto negativo como positivo é uma prova curta de 10 quilómetros e tem quase mil metros de desnível portanto é uma prova muito dura em relação ao desnível Sonia Calhas do Clube Desportivo e Cultural do Porto Muniz percorreu os 10 quilómetros em 1 hora 20 minutos e 18 segundos e elogiou também o incentivo que é o prize money para além do tempo estar ótimo o percurso estava um bocadinho lameado mas um bocadinho escorregadinho mas tranquilo eu gosto da boa aventura dos trilhos a boa aventura é fantástica muito bem marcada parabéns à organização 5 estrelas acima de tudo parabéns à organização por este incentivo acho que é uma mais-valia alguns organizadores acho que deviam seguir este exemplo tal como o Sky o Sky também tem algumas provas em que há o prize money e acho que é fabuloso acho que é um incentivo muito grande em relação a esta época desportiva Sonia quais é que são as metas? a meta principal é em abril o miúdo e tentar fazer o campeonato de trails sem me magoar principalmente na prova longa o trail na Tour Norte os vencedores foram Tiago Vieira e Cristina Arraiol o campeão da taça nacional cumpriu este trail em 2 horas 43 minutos e 25 segundos já atleta nacional que recentemente conquistou o bronze no campeonato nacional de trail ultra cruzou a meta meia hora após Tiago Vieira o atleta continental elogiou o percurso madeirense aproveitei para fazer aqui esta prova é muito gira mas é como tudo tenho que avaltar para fazer um pouco e desfrutar comecei um pouco a expectativa o Luís fugiu-me logo o Bruno Silva as sensações não eram muito boas nem muito boas fui deserrolando a prova aos poucos parece que por um bocado depois deu lá um blouse também e pronto eu acabei por ganhar aqui os últimos 6 km já sem água quando passei cobrou o Luís numa levada Esta sexta edição do trail Boaventura depois de dois anos de interregno devido à pandemia por escassos minutos não começou debaixo da precipitação os chuviscos que marcaram presença desde o amanhecer deixaram de cair um quarto de hora antes da partida da prova principal Foram as notícias na TSEF Madeira com Sofia Carraca Teixeira TSEF Madeira TSEF Madeira